Comida eu já vou precisar. É galera, infelizmente tem que ter essa paciência aí. Vou pegar umas duas aqui e depois tem que pescar de novo. Vou pegar umas duas carnes e deixar uma assando. Tem que acender a fogueira, claro né? Sem acender a fogueira não é essa não. O material inflamável tá durando pra caramba. Eu espero mesmo que seja infinito, tomara né? Um eu vou deixar aqui no chão e a outra eu vou combinar. Beleza, agora vamos buscar lá os itens que a gente derrubou. Aqui mais um tronco, beleza. Ué, pra mim já tinha quebrado já. Ou essa daqui foi uma outra árvore que eu derrubei e não peguei. É, vai que é né? Não é não, porque a minha tava faltando um só pra eu pegar o conjunto de folhas. Não foi por aqui que eu derrubei? Ali ó. O ramo de palmeira. Aí tô cheio, tem um tronco pra cá, outro pra ali. Vambora. Nessa brincadeira a gente vai. Cadê? Tá aqui. Não é isso mesmo. Agora é só quebrar e pegar as folhas pra poder deixar sobressalente não. Já tem que levar lá pra abastecer o negócio, senão ele não pega água não. E as plantações estão aí ó. A ilka já cresceu um pouquinho. E a batata ainda tá no... No final. No início, aliás. Beleza, a carne ficou pronta. Vamos comer. E vamos colocar outra pra assar. Deixa eu ver. Precisa de mais dois galhos aqui na fogueira. É bom, por isso que é bom você sempre ter o que você vai precisar à mão, né? Um a mais. Vamos deixar os troncos aqui. Cadê? Cadê minha... Cadê meu machado, velho? Ah, tá ali. Que susto, velho. E eu achando que o machado já tinha acabado, ó. É, dá pra fazer mais a marra, mas eu vou precisar. Tem que ver isso também. Não, é que eu não posso pegar essa madeira. Na verdade, eu nem preciso dela, né? Vamos lá, vamos abrir esses troncos aqui. Uns dois tá bom. Aí eu pego o resto que tá lá. É, porque isso aqui vai servir de lenha pra fogueira, né? E eu vou deixar alguns troncos inteiros, porque eu não preciso gastar minha ferramenta toda logo agora. Beleza, peguei esse. se tinha um outro aqui, não tinha? Bom, enfim. Depois eu pego, se eu lembrar. Foi aqui pra frente? Cadê? Ah, tá ali, é verdade. Obrigado. Outra comida pronta. Vamos voltar lá. A comida não pode ficar assando muito tempo, senão queima, né? Na verdade, eu não sei se queima, galera. Eu não fiz esse teste ainda, depois eu faço. Pra informar pra vocês. Ah, por enquanto, a gente tá sobrevivendo bem, hein? Vamos extinguir, porque a gente não precisa, né? A comida tá ótima, a gente precisa de um pouco d'água também. É, não tá 100% não, mas vambora, né? Nessa brincadeira aí, a gente vai. O que que eu ia fazer aqui? Ah é, vamos ver se a gente acha mais coco. O Yuka tem bastante. Ah, tá, eu ia colocar o tronco lá. Mais algum? No. Pescar? Não sei. Vamos ver se a gente acha mais coisas. Aqui, a Yuka ainda não tá boa. E essa daqui? Ainda não. Tinha uma terceira por aqui, não é? Não, não era essa. E nem aquela. Tá, depois a gente acha. Vamos cortar os impedimentos, né? Tirar essas árvores do meio do caninho. Quatro galhos. Basicamente, cada um só dá quatro galhos mesmo. Não dá mais que isso, não. Ah, essa aqui não precisa ser retirada ainda. Aqui eu não tô vendo coco. Ali tem um. É, tá na hora de começar a dar uma mergulhada pra explorar esses cantos do lado de cá que eu não vi ainda. Ó, tem uma ilha ali, ó. É, eu não sei se eu vou pra lá com o bote ou se eu vou nadando normal. Era bom, né, pra pegar pedra. Pedra é o item que eu acho que mais vai fazer falta pra mim. Aqui, ó. Tá tudo completo de água, ó. A coisa de Yuka daqui a pouco já tá boa pra eu poder pegar. Galho. Galho a gente deixa aqui. E por enquanto tá tudo de boa. Preciso me refrescar. Tá bom. Vamos aproveitar que você vai se refrescar. E pescar, né? Melhor jeito de se refrescar. Caraca, precisa mesmo. Vamos de boa, sem pressa. Cadê a sardinhas que eu tava caçando por aqui? Mergulha aí, amigo. Ah, peixe é peixe, né, velho? Nível de caça subiu de novo. Ah, mas pelo que eu vejo, mesmo o nível de caça subindo, você não fica, tipo, cabulosão na caça, não. O que que você tem, velho? Você não tá sentindo muito bem, por quê? É, eu tenho que ver aqui, ó. Envenenamento? É, depois eu tenho que ver como é que vai fazer. É, tem uma flor, uma folha, né, sei lá. Mas as condições tem que tá boas. É, tô variando de peixe agora. Acaradisco, peixe palhaço. Peixe arqueiro. Deixa eu ver. É, deu uma melhorada, né? Mas esse negócio de envenenamento, ele não sai fácil, não. Se você não tiver a folha certa, a planta certa, né? Ah, é, eu tenho que fazer várias de pesca, eu tenho que fazer um monte de coisa ainda, galera. Ah, isso aqui é só enfeite. Vamos lá, vamos pescar mais um pouco. É, você não precisa ser debaixo d'água, não. Acabei de pescar uma sardinha aqui. Pois é, eu não sei se tem pedra debaixo d'água, eu acho que não. Eu já andei dando uma olhada aí, não achei nenhuma. Caraca! Tem uns que... Parece que foge, né? Ah, é, eu não sei se essa vara de pesca, ela... Ela gasta também. Provavelmente, né? Quase tudo gasta. É, eu acho que tá quase bom já. Mas aí é bom que você vai aumentando o físico e... E a caça, né? É porque eu tô nadando e pescando. Caraca, esses peixes são muito bons. De se camuflar de mim. Eles sobem, né? Quando eu chego. Peixe arqueiro. Sardinha que eu peguei pouco agora. Eu sei, mas... Olha, velho! Que mentira! Eu sei, o meu... O meu oxigênio tá ficando baixo. E tá acabando a iluminação, né? Vamos voltar. Olha, quanto peixe bonito! Vou deixar tudo ali. A yuca tá crescendo. Aqui, sardinha. Vou deixar os outros aqui. Tudo misturado. Pronto. Comida não vai faltar, né? Acho que água também não. Por falar nisso, preciso dos dois. Vamos acender a fogueira. É chato pra caramba de acender. Parece que tá ficando mais difícil com o tempo. Era pra ficar mais fácil, né? Que a habilidade do cara vai melhorando. Bom, é o que eu imagino, pelo menos. Vamos lá. Se for lá, alguns aqui. Vamos lá.